Fala galera, aqui quem está falando é Chiqui Pratas, é pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soco MNs 2017 pedindo desejar a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem nas redes sociais galera e essa galera também se inscrevam aí no canal dos parceiros que estão aí na descrição galera no último vídeo a gente jogou dois jogos aí pela série A só consumir a vitória contra o time de São Paulo, tiramos ele da liderança a gente está aqui com 34 pontos aí na série A vamos pegar aqui o time do Seatron, Solter, aí pela Libertadores vamos que vamos aqui pra partida, primeiramente, bora ver aqui qual o outro jogo que a gente vai jogar aqui também vamos pro primeiro jogo de ida pela Libertadores, segundo jogo aí, vamos jogar contra o time do Havaí vamos ter aí na segunda copa aí da do Brasil, não sei, não sei porque tem duas copas aqui na Copa do Brasil então é isso aí, vamos que vamos aí contra o time do Solter pela Libertadores e aqui estão aqui pelas quartas de finais aí da Libertadores, dos outros jogos que vão ter na rodada vamos lá, vamos que vamos aí contra o time do Seatron, Seatron, deve ser assim, Seatron Solder não sei pronunciar o nome desse equipe, então vamos que vamos aí contra o time deles primeiramente a gente jogou muito bem aí na última rodada, só não gostei aqui de Miguel Borra e também Sacha aqui não tá com a moral muito boa, então vou tirar aqui Eduardo Sacha vou levar aqui esse Naguipam, aqui no lugar dele e deixa eu ver mais o que a gente pode fazer aqui, acho que é só essa mudança mesmo ali, só com Naguipam e Borra, vou deixar ele, vou deixar ele, vou deixar ele na nossa equipe, instruções em todo o campo, eu vou deixar em todo o campo, então vamos que vamos aí contra o time do Seatron, é praticamente eu não conheço esse time aí, não conheço o futebol deles, vou deixar em todo o campo, quem sabe a gente pode sair daqui com a vitória aí, vai ser aqui na casa deles e esse aí, vai rolar a bola no primeiro tempo aqui contra o time deles, tomara que a gente comece bem, quem sabe sair daqui com essa vitória, vai ser muito boa pro jogo de volta vamos que vamos aí contra o time deles e tem um lance ali pra gente, Daniel Alves, pode ser um gol, esse aí, gol do time do Internacional novamente aí, Daniel Alves faz um a zero aí, nesse primeiro tempo em cima deles aí e no último jogo aí, contra o time do São Paulo, ele fez um gol lá pra gente também então, dois gols aí, agora pela Libertadores, tem cantoce dos jogadores, estão muito cansados aqui, intervalo aqui de jogo, vamos ver o que a gente pode fazer, não tá indo bem aqui Miguel Borra, então também tá cansado, então vamos botar aqui Naguipam deixa eu ver mais o que a gente pode fazer, Fernando Bob, dá pra jogar mais um pouco então não vou tirar ele, então é isso aí, vamos que vamos aí pra esse segundo tempo estamos jogando bem contra o time deles e é isso aí, vamos que vamos aqui pra esse segundo tempo aí contra o time deles mas eu acho que no segundo tempo a gente vai mudar muita gente então, todo mundo cansado, tem um lance ali pra gente Valdívar invatiu, chutei nas mãos do goleiro Frei, aí do time do Seatren Söder aí, não sei de onde é esse time, tem mais um lance ali pra gente e olha o cruzamento na área, gol do time do Internacional faz 2 a 0 ali Bruno César em cima do time deles, bora ver aqui, eu acho que vou fazer uma mudança aqui para a dona daqui no nosso time, 62 minutos de jogo vou mudar aqui, ó, na volância, vou tirar o Fernando Bob é, vou tirar o Rodrigo Dourado aqui bora tá aqui o Ilharão e no meu campo, no meu campo, é, tá cansado o Bruno César, mas dá pra jogar então vou mudar aqui na zaga, não, na zaga também não é, tá cansado, mas aqui é o Fernando Bob mas não vou, não temos outro volante, então vou deixar ele mais um pouco vamos que vamos aí pra esse, esse arrastante aí desse segundo tempo esse aí, se caminhando aí para o final do jogo tem um lance ali, a falta ali no meu campo ali do time da gente, Bruno César, a falta é amarela ali para ele se encaminhando aí para o final do jogo conseguimos aqui a vitória aqui fora de casa aí com o time do Seatren boa, conseguimos a vitória, melhor em campo novamente aí Daniel Alves no último vídeo também fez um melhor em campo então tá numa boa forma física aí, a gente tem mais jogos poxa, me esqueci de ver então estamos aqui na, não, mas vai ser pela Copa então a gente esquece um pouco aqui a série A e vamos que vamos aqui contra o time do Avaixão ver o que a gente pode fazer com o nosso time, né mas primeiramente a gente vai ter que ir para o jogo vai ser pela Copa do Brasil, vai ser estreia na segunda Copa nosso estilheiro aí é Miguel Borra tem que ver isso aqui, a líder de assistência é Emmanuel Debaio e isso aqui é a maior avaliação que foi de Danilo Fernando nosso goleiro, né então devia ser o meu campo, quem sabe um atacante aí estão os demais jogos que vai ter pela Copa do Brasil bora ver aqui nosso time, a gente jogou muito bem mas acho que vai estar todo mundo cansado, hein tomara que não esteja ninguém muito cansado era para a gente ter visto quem a gente pega na próxima fase mas eu acho que, não, vai ser Copa, né parece que é Copa na próxima fase e aqui também é Copa, é dois jogos importantes que a gente não pode perder, que só tem jogo de ida ó, já que Miguel Borra não está atravessando uma boa fase então eu vou deixar ele no banco aí nesse primeiro tempo segundo tempo eu coloco ele, vou começar aqui com o Naguipo ou não, eu acho que, é, vai ser ele mesmo pensei que estava melhor aqui Lopes e Eduardo Sacha também não está muito bem então eu vou começar aqui com o Naguipo mesmo no segundo tempo eu tiro ele e o time vai ser esse aí mesmo vai ser um jogo difícil, eu vou deixar em todo o campo em todo o campo também esse aí, vamos que vamos aí contra o time do Havaí vai ser dentro da nossa casa vai rolar a bola no primeiro tempo aí com a equipe do Havaí vamos que vamos aí nesse primeiro tempo tomara que a gente comece bem, que sabe sair daqui com a vitória sem precisar ir pro prorrogação prorrogação eu não gosto que prolonga muito o jogo começamos bem, um chute ali, um chute contra nenhum deles é, no primeiro tempo, jogo totalmente equilibrado tem o nosso ali pra gente, cruzamento na área olha o gol, gol do time do Internacional 1x0 aí no finalzinho aí do primeiro tempo com o nosso atacante Emmanuel Adebayo boa, 1x0 aí nesse primeiro tempo 6 chutes contra 3 a gente tá indo muito bem na partida tá cansado aqui Fernando Bob então eu vou botar aqui o olharão já vou botar aqui de cara porque eu já vou tirar aí nesse primeiro tempo que eu vou precisar ele para a próxima partida que vai ser contra o Corinthians vai ser um jogo difícil a gente vem ter uma derrota aí pra eles na Série A e a gente vai ter que ter o time completo aí para enfrentar eles a gente está aí na semifinal aí da Copa do Brasil tem um lance ali pra gente Naguipan toca de bola ali no meio é, falta ali na entrada da área pode sair só o amarelo é, amarelo ali pra Naguipan nosso atacante mas aí, bora fazer uma mudança aqui no nosso ataque porque ele praticamente não tá ainda atuando bem e também tá amarelado só pra não ser expulso bora aqui botar Miguel Borra e é só essa mudança vamos que vamos pro restante da partida 70 minutos de jogo ali se encaminhando tem um lance ali já pra gente ali é 2x0 ali Valdívia boa Valdívia voltou bem voltou pra partida tá jogando muito bem aqui no nosso time porque ele estava atuando mal aí nas últimas rodadas tem mais um lance ali pode ser o terceiro olha o cruzamento na área pode ser o terceiro o gol o gol do time do Internacional Bruno César vai 3x0 aí em cima do time do Havaí boa já conseguimos a classificação aí estamos na próxima fase na segunda fase da Copa do Brasil conseguimos passar aí fácil aí em cima do time do Havaí e o melhor em campo foi Ferreira Valdívia jogou muito aí na partida deu duas assistências ainda foi um golzinho boa jogou muito mereceu mereceu seu o manage manage não o melhor da partida mereceu e no próximo vídeo vamos pegar o Corinthians vai ser pela Copa do Brasil tomara que a gente jogue bem porque contra o Corinthians a gente veio de uma derrota que não era para ter acontecido mas vai ser no próximo vídeo galera e galera o negócio não está salvando não sei se vai salvar aqui tomara que tenha salvado aí porque senão vai voltar tudo de novo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera sigam seus amigos e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo